Os números da coruja, nós tivemos aí no milhar, 80, 81, 10, tá? Então, tá aí, gente, para vocês aí, confirmado os números aí da saideira de hoje, coruja, show de bola! Tá aí, galo, pavão, coelho, porco, burro, nas extras aí tivemos elefante e pavão. Bom, rapidamente aqui, LK, galo, gato, pavão, urso, coelho, burro e também o veado, tá? Os atrasados aqui do horário não tínhamos o galo, no geral aí, galo não tinha, na LUC também não tinha, tá? Cruz do dia no sétimo prêmio. Deixa eu ver aqui, 473, não, 673, né? Bom, vamos aqui, então, atualizar para vocês a cruz do dia de amanhã. Amanhã, dia 18, dia do porco. Então, a gente já desce aqui o 8, né? 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Essa aí é a cruz do dia de amanhã, tá, gente? Cruz do dia 18, 8, 1, 7, 4. É, tem a centena de ritinho amanhã aí na cruz do dia, né? 4, 8, 1. Beleza? Palpites aí do nosso amigo Neto, também, para vocês, ainda está valendo. Está aí na tela. Não entenda essa cruz. Ô, Maria Aparecida, é simples. A gente explica toda a loteria, a gente explica. Não é difícil aí de fazer, não. Eu explico para você, sem problema. A cruz do dia, ela funciona sempre somando 3. E a gente pega o dígito do dia. Como amanhã é 18, a gente pega o dígito 8 e desce ele, soma sempre mais 3, utilizando a unidade do dia. Então, 8, mais 3, 8, 9, 10, 11. Soma mais 3, 11, 12, 13, 14. Soma mais 3, 4, 17. É fácil, tá? Não tem segredo. A coisa mais fácil que tem é a cruz do dia. Isso aí existe há muito tempo. Então, é simples. É só você sempre acompanhar a gente aí que você vai conseguir pegar a cruz do dia. É simples e fácil. Ok? Gente, então, muito obrigado aí pelo carinho de todos por hoje. Valeu. Amanhã, tamo de volta. Trazendo aí todas as informações. Tá? Abraço, obrigado. De coração mesmo. Fui. Tchau. 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 O que é isso?